Mulher que me quero, tente me assumir Mulher que me quero, tente me construir Mulher que me quero, tente organizar Mulher que me quero, tente ter o jabá Sabem porquê? Porque eu sou embora chulo O tempo passou e as coisas mudaram até demais Dá mais desigem e conseguem direitos iguais A desvantagem é que o cavalheirismo acaba por cessar E é nesta batom do chulo, aproveita e entra Já não é sua dama que chula, os homens também estão ali chula Igualdade em todos os sentidos, se começar tem que acabar E eu prefiro ser aquele indivíduo que chula Mônamo se tem reagem, se tá fraco não sacula Mada-me, se me quero, tem que fazer engordar O saco vacio, de pé não consegue ficar Deve o teu mundo em casa, mexe na conta ou faz milagre Se já tá no cunho, eu pego a senha do cofre e abre Porque eu sou embora chulo Mulher que me quero, tem que me assumir Mulher que me quero, tem que me construir Mulheres que me quero tem que organizar Mulheres que me quero tem que ter o jabá Porque a Sambora Chulo Chuladores são aqueles que só recebem Depois se decepcionam quando descobrem onde sai o dinheiro E também é bem feito para as mulheres Pensaram que pedindo direitos iguais Sonham sair a ganhar Solução esses que andam por aí, cara, debetinho, moço bonito Não parece a boa postura, parece se não quiser no pico Se for as meninas jovens, só do colégio ou as herdeiras Se for as jovens senhoras, preferente guilobo ou ambeiras Quanto mais faço melhor o contacto com o jabá Se independente bateu e se depender lhe manda afinar Aí dá mais aconselhos, vem para mim antes de se apaixonar Evite surpresa, depois vou estou muito frágil a chorar Sim, porque aqui tem Chulo E já vi ali o Chulo Olha o grupo dos Chus Aqui tem Chulo Eu já vi ali o Chulo Mulher e que me quero tente me assumir Mulher e que me quero tente me construir Mulher e que me quero tente organizar Mulher e que me quero tente ter o jabá Porque o Sambora é Chulo E há tudo na igualdade Chulou espera ser chulada E fiquem atentas Porque eles estão aí Eles mesmo os chuladores Os aproveitadores Chefe Sotão 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 Sotão